Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um momento sublime da história de nossa salvação, Jesus fez os doze, essa é a palavra que está no original grego, Jesus fez, Jesus constituiu, Jesus realizou os doze. E aqui nós vemos a grande diferença entre a igreja católica e os protestantes. Os nossos irmãos protestantes, eles não aceitam esta realidade, de que os discípulos de Cristo, ou seja, a igreja de nosso Senhor, ela é dividida em dois grupos, e que essa divisão foi criada por Jesus. Nós quando lemos os evangelhos, vemos claramente que existem as multidões com as quais Jesus fala, mas que além dessa multidão tem os discípulos. Os discípulos são aqueles que creram em Jesus, são aqueles que seguem Jesus, são aqueles que estão com Jesus, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, um grande número. Mas destes discípulos, que são a igreja, aqueles que creram em Jesus, Jesus então separa, constitui doze. Um grupo estável. Veja, todos os estudiosos, todos os historiadores, inclusive os protestantes, ninguém nega esse fato histórico. Existe um famoso teólogo protestante chamado Joaquim Jeremias, é um alemão, que durante o século XX, ele passou a vida pesquisando com grande rigor, até excessivo, rigor científico, procurando a zipsíssima verba Christi, ou seja, as mesmíssimas palavras de Cristo. O que é que levou esse teólogo protestante a fazer isso? É exatamente uma dúvida que surgiu entre os protestantes liberais a respeito do texto do Novo Testamento. Ou seja, eles começaram a pensar assim, bom, o texto que está lá no Novo Testamento não é tudo de Jesus. Tem coisa que, aspas, foram inventadas pelos apóstolos, fecha aspas, ou pela igreja primitiva. Mas o que é que o Jesus histórico, Jesus historicamente fez? O que é que ele disse? Então, com essa mentalidade investigativa de colocar uma dúvida no Novo Testamento, que é uma coisa errada, nós não devemos fazer isso. Novo Testamento é a palavra de Deus, a gente aceita ele inteiro, não fica escolhendo qual é a parte que eu quero e qual é a parte que eu não quero. Mas estou dizendo o que é que esse protestante liberal fez. Ele começou a duvidar de que aquilo lá fosse histórico. começou a achar que o Novo Testamento era uma ficção criada pelos primeiros cristãos. E então, ele chegou e disse, vamos investigar o que é que é verdadeiramente histórico. E com essa vontade, com essa gana de procurar o Jesus histórico, ele chegou à conclusão, não há dúvida, historicamente, Jesus constituiu doze. Jesus fez doze apóstolos. A escolha dos doze é um ato que não tem como duvidar. Jesus não tinha somente discípulos. Jesus tinha os doze. Um número estável. Por quê? Porque, é claro, aqui nós, católicos, vemos com clareza. O povo de Deus já existia. O povo de Deus estava lá no Novo Testamento e o povo de Deus era feito pelas doze tribos de Jacó. Dos filhos de Jacó. Doze filhos de Jacó fizeram as doze tribos e esse era o povo de Deus. Jesus veio para reformar o povo de Deus. Ou seja, constituir a igreja. Não me venham, senhores protestantes, dizer que Jesus não fundou uma igreja. Ele fundou a igreja, a única igreja, a santa igreja. Os protestantes liberais duvidam que Jesus tenha fundado a igreja. Por quê? Porque, é claro, se Jesus fez uma igreja, ela tem dois mil anos, né? E a deles tem quantos? Entendeu? Então, a única saída para eles é dizer, Jesus não fundou uma igreja. As igrejas que estão aí são organizações humanas. Essa é a saída protestante. Só que nós, católicos, vamos lá estudar com os protestantes, então. Vamos lá. O protestante mais cético, o protestante mais duvidoso, o protestante que menos aceita as coisas históricas de Jesus. O que é que ele diz? Jesus escolheu doze. Isso não tem dúvida. Ah, é? Jesus escolheu doze? Mas por que será, né? Que ele escolheu doze? Jesus escolheu doze porque ele estava reformando o povo de Deus. Era o novo povo de Deus. Doze. Era o fundamento. No Apocalipse aparece Jerusalém celeste. A nova cidade de Deus com doze colunas. Os doze apóstolos. É o novo povo de Deus. O fundamento da igreja. Os doze apóstolos. Pois bem. É essa igreja apostólica. A igreja de Cristo, ela é apostólica. Ela é dos doze. A igreja dos doze. A fé dos doze. Pois bem. Jesus historicamente escolheu doze. Jesus fez a igreja. Novo povo de Deus baseado nos doze. Assim como os primeiros, o povo de Deus foi feito com os doze filhos de Jacó. E o que é que isso significa? Significa que na igreja existem dois grupos. Os discípulos. Que nós hoje chamamos de leigos. Ou seja, as pessoas não ordenadas. Que não receberam a ordenação. Como os apóstolos receberam a ordenação na última ceia. E existem os doze. Que estavam na última ceia. E Jesus ordenou os doze. Doze sacerdotes. Ordenados por Cristo. O que é o protestantismo? O protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio ordenado. Eles acham que só tem um grupo na igreja. São os batizados. Acabou. Os pastores não tem poder a mais ou poder a menos que os leigos. São todos batizados. Quem é o pastor? O pastor é só um funcionário da comunidade. É alguém que é. Que está lá para pregar. O povo gostou daquele pregador? Contrata ele. Não gostou? Manda embora. Mas ele não tem poder. Nós católicos. Cremos que não é assim. Jesus criou a igreja. Com dois grupos. Ele fez. O evangelho de hoje. Ele fez os doze. Ele constituiu os doze. Ele criou esse grupo. Ele criou os ministros ordenados. Jesus. Portanto, deu a eles poder. E esse poder. Será o poder de pregar a palavra. Com a sua autoridade. E. Depois. De administrar os sacramentos que ele irá instituir. Na última ceia. Quando Jesus pega o pão. Pega o vinho. Diz. Fazer isso. Em memória de mim. Fazer. Ele está ordenando. O sacramento da ordem. Fazer. Quando Jesus manda. Jesus dá o poder. Fazer. A eucaristia. A transsubstanciação do pão e do vinho. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes lhes serão retidos. Tudo isso está na Bíblia. Aquela mesma que o protestante usa. Não é diferente. Jesus fez os doze. Deu a eles o poder de celebrar a eucaristia. E deu a eles o poder de perdoar os pecados. Jesus fez isso. Historicamente. Até mesmo os céticos admitem isso. Até mesmo os mais duvidosos. Admitem isso. Jesus também fez uma outra coisa. No meio desses doze. Ele também. De caso pensado. Sabendo as coisas. Sabendo o que estava fazendo. Ele escolheu Judas. Quem é Judas? É um dos apóstolos. Que. Recebeu de Jesus. Todas as graças. Para ser fiel. Todas as graças. Para ser São Judas Iscariotes. Judas poderia ter sido. Um grande santo. No entanto. Não correspondeu a essa graça. Então aqui. Uma grande misericórdia. De Jesus para conosco. A misericórdia. De ter escolhido. Judas. Para que nós não nos escandalizássemos. Quando no futuro. A igreja tivesse. A dificuldade dos maus pastores. A misericórdia. A misericórdia dos maus ministros. A misericórdia dos maus sacerdotes. A igreja. Sabe. Desde o início. Que existem. Que existem. Pessoas como Judas. Que é possível. Que haja maus ministros. Maus. Padres. Maus. Bispos. Maus. Papas. A igreja. A igreja sabe disso. Desde o início. Não nos deve escandalizar isso. E Jesus. Com grande caridade. Fez isso. Ele escolheu Judas. Exatamente. Para iluminar a nossa história. Para que ninguém depois diga. Ah. A igreja. Deu alguma coisa. Gravemente errado. Porque Jesus escolheu. Apóstolos. Puríssimos. E santíssimos. E a igreja estragou tudo. E agora apareceram os maus padres. Não. Jesus já colocou desde o início. Eu vou constituir os doze. Eu vou constituir os doze apóstolos. E vai ter gente que vai pisar na bola. Vai ter traidores sim. Olhem a história da igreja. As grandes heresias. Foram todas elas. Na sua imensa e esmagadora maioria. Inventadas por bispos. Algumas por padres. Heresia feita por leigos. Raras. Muito raras. Muito raras. As grandes heresias. As grandes desgraças. Os grandes cismas. Os grandes conflitos. Os grandes escândalos da igreja. Foram feitos. Por. Pessoas ordenadas. Não estou dizendo isso. Para diminuir a nossa fé. Nos homens ordenados. Exatamente o contrário. Para crer neles. Nós vimos na primeira leitura. Davi. Davi tem lá. Saúl. Que é o rei ungido de Deus. Davi. Sabe que Saúl. É injusto. Davi. Sabe que Saúl. Está tentando matá-lo injustamente. E que Saúl está pecando. Davi sabe disso. Mas é Davi quem diz no Salmo. Não toqueis nos meus ungidos. E por isso. Davi não toca em Saúl. Ele corta um pedaço do manto. Mas. Não toca em Saúl. Poderia ter o matado. E teria sido justo. Matar Saúl. Porque é justo matar. O injusto agressor. Se tem uma pessoa. Que está injustamente. Querendo me matar. Eu posso me defender. Legítima e proporcionada defesa. Ele quer me matar. Eu me defendo. E mato ele. Chama-se legítima e proporcionada defesa. Davi poderia ter. Por legítima e proporcionada defesa. Matado Saúl. Mas ele. Viu. Que Saúl era injusto. Que Saúl era mal. Não somente. Que Saúl era endemoniado. Porque ele era tomado por acessos. Demoníacos. De fúria. Contra ele. E no entanto. Davi. Respeitou Saúl. E deixou. Que ele. Vivesse os seus dias. Quando finalmente. Saúl. Morreu. Numa batalha. Saúl então. Davi então. Fez grande luto. E grande pesar. Pela morte do ungido do Senhor. E fez cânticos de luto. Elegias. Cânticos de luto. Porque. Havia perecido o ungido do Senhor. Apesar de Saúl. Ser um endemoniado. Sem vergonha. Injusto. Qual é a atitude católica. Diante. Dos ungidos de Deus. Nós temos que distinguir. A injustiça feita por Saúl. Da unção que Deus colocou nele. E saber que. Como Davi. Resistiu. As injustiças de Saúl. Davi não cedeu. Não foi lá. Colaborar com a injustiça de Saúl. Não. Ele resistiu. Assim como Davi. Resistiu as injustiças de Saúl. Ao mesmo tempo. Respeitou Saúl até o fim. A Santa Igreja Católica. Foi constituída. Por Cristo Senhor. No fundamento dos doze apóstolos. E Judas. Permaneceu apóstolo. Até o fim. Até que ele mesmo. Tirou sua vida. E aí então a igreja escolheu. Matias. Para substituí-lo. Para que em Pentecostes. E estivessem novamente os doze. Para receber o Espírito Santo. E ali. O início da vida da igreja. A igreja sempre. Considerou. Que Judas. Estava no inferno. Não tem como ter a esperança. De que não haja ninguém no inferno. É impossível. O inferno está cheio. De bilhões. De demônios. Não tem como estar vazio. A não ser que agora a gente diga. Que os demônios não existem. O inferno está lotado. Cheio. De bilhões de demônios. Essa é a fé da igreja. E a igreja sempre considerou. Que existem pessoas no inferno. E uma delas. É Judas. E que Judas está no lugar mais profundo. Junto com Satanás. Porque assim como. Jesus o elevou. A uma grande honra. Para que ele fosse para o céu. Assim também o pecado dele. Foi maior do que todos. E se precipitou no mais baixo inferno. E portanto Judas. Está no inferno. A própria Sagrada Escritura. Chama ele de. Filho da perdição. Se ele é filho da perdição. É porque ele está perdido. Ele é o filho da perdição. E portanto. Nós. Que cremos na Santa Igreja Católica. Cremos. Na unção dos seus ministros. Rezamos por todos os. Sacerdotes ordenados. Para que Deus. Os mantenha firmes na fé. E aqueles que precisam ser convertidos. Se convertam. Para que não tenham o fim de Judas. O inferno de um padre. De um bispo. Ou de um papa. É um inferno muito cruel. Porque eles foram. Grandemente eleitos. E por isso. Grande é a sua perdição. Rezemos. Rezem por mim. Rezem por mim. Para que eu não me perca. Para que eu não seja tomado de soberba. E comece a inventar uma religião. Que não é a de Cristo. E pregar uma fé que não é a católica. Não. Nós precisamos. Com Davi. Estar unidos. Num só povo de Deus. Sem tocar os ungidos. Sem agredi-los. Resistindo as injustiças. Quando elas acontecerem. Mas com profunda piedade filial. A piedade dos filhos. Que reconhecem a unção do Pai. Rezar. Rezar muito. Crer. Crer muito. Amar. Amar muito. Porque Deus. Fez sua igreja. E constituiu os doze. Não somos protestantes. Essa é a fé. Da igreja. Una. Santa. Católica. E apostólica. E nessa fé. Nós queremos viver e morrer.